E aí, no nosso roteiro, tinha o café da manhã. Aí eu vi que tinha almoço depois, falei, não vou nem tomar café da manhã, vou direto para o almoço, vou dormir mais. Aí cheguei lá, fiz a cabeça de abertura, que é quando você faz o início da matéria, tirei mó onda, eu sou mó pimenteiro, minha mãe sempre gostou de pimenta e tal. Cheguei lá, cara, tava o cara já com a equipe local do jornalismo local, que, tipo, eu fiquei assim, cara, eu nem sou famoso aqui, como é que veio, é? Eu queria que você se fodesse. Porque ninguém aceita, é raro alguém aceitar o desafio dele. Mano, você é muito louco. Eu não sabia. E aí ele tava com a equipe dele, porque ele grava pro YouTube, e chegou a minha equipe, então eram três equipes. E aí eu sentei na mesa, tinham quatro pimentas assim, e aí várias câmeras na frente, e aí eu naquela, cara, eu não posso amarelar, como é que eu vou amarelar? Aí vem aquela coisa, eu não vou comer o escorpião, não vou comer a pimenta, ainda vou amarelar pra três equipes, a minha, dele e o jornal local. Cara, aí ele mandou eu escolher. Aí eu tinha uma bem roxa, uma vermelha, uma laranja e uma amarela. Aí eu falei, ah, deve ser por cor, né? Quanto mais escura, mais forte. É o contrário. Eu fui na mais fraca. A roxona era a mais fraquinha. Aí eu fui na amarela, eu botei inteira na boca, não foi um pedacinho. Aí ele brindou comigo, e aí, vamos lá. E ele come também? Ele come. Só que no início, ele não começou, ele não passou mal, eu demorei pra sentir a parada. O Márcio, que é esse meu câmera, ele tem dois metros de altura e tal, ele odeia pimenta, eu sempre sacaneei ele, eu falava, ah, cara, pô, teu tamanho. Ele sempre sacanei, porque eu gostava de pimenta. Cara, quando eu comecei a comer pimenta, eu demorei, eu fiquei mastigando, e o cara já começou a soluçar o Tilly Claus. Começou a ter uma sequeseira. E o Márcio me filmava com uma câmera tipo essa, ele tirava e falava, tu é pica. Tá aguentando. É, eu assim, aí eu falei, e aí, pode engolir, pode engolir, o cara, pode, eu engolir. Mano, de repente, começou a bater um calor em mim, e aqui o mazia começou a queimar aqui meu peito, e eu comecei a suar, eu comecei a achar que eu tava sangrando, eu achei que tava tremendo. Mano! Aí eu tava com a minha camerazinha, eu ficava assim, primeiro eu levo o suor, falava, eu tô desfalecendo. E aí eu fui, eu peguei a câmera, aí eu fui olhar. Tô derretendo, cara! Não, eu tô derretendo sangue. Aí eu comecei a levantar, aí eu ficava assim, sabe, quando você não tem coisa de fazer. Desesperado! Aí o cara, eu vou desmaiar, eu vou desmaiar, comecei a falar, vou desmaiar, aí tu um monte de câmera me filmando, e aí, cara, eu levantei, tirei a roupa no restaurante e fui direto pro banheiro, tentar cagar a pimenta. Mas tava dando vontade de cagar? Não, mas era a única maneira de tirá-la de mim. Cara, forçando cagar. Eu não tinha comido nada. Cagar! Eu não tinha tomado café da manhã, então eu não tinha comida pra cagar. Nossa! Eu só tinha uma pimenta dentro de mim. Mano! E aí, brother... Por que que você não forrou o estômago? Nem pensou. Porque eu achei que era almoço, eu falei, a pauta é de almoço, eu vou comer... Não lembrava que era pimenta. E eu ainda ficava, quem marcou essa merda? E aí, as meninas ligando pro Brasil, Bruno, tá morrendo, quem marcou? Foi ele! Aí, foi você ou não? Cara, eu fiquei... E o Márcio tentando entrar no banheiro pra filmar, eu falei, não filma, porque eu tava assim... Eu tava... Tá parecendo um exorcista, cara. Eu fiquei pelado, as meninas da produção me vendo pelado, eu perdi totalmente a vergonha, eu sentado na privada... Matamente de diversão... Tentando cagar. Mano, que agonia, mano! E aí, eu não conseguia cagar, eu falava, eu vou vomitar, eu caía no chão com o dedo na goela, e aí, acho que ficou no meio do caminho a pimenta, porque nem isso aí... Cara, foi uma coisa horrorosa, eu falei, me leva pro hospital, aí esse Tilly Claus falou assim, cara... Tô doutor também, que ele ficava... Ele ficou de frente pra uma parede, com o braço pro alto, e ele ficava gritando... Ele também não é bom, ele também... Ele sofre... Se liga a câmera! Eu ficava olhando esse filho da puta, ele tava se fodendo... Ele gosta de se foder, que cara louco! Broca! Aí, antes aí, eu falei, cara, tu nunca mais faz isso pra ninguém, fui pro hospital, ele falou, em 10 minutos vai passar, em 10 minutos vai passar, não vai passar, eu vou... Aí, o Márcio contando a foto, eu falava, eu quero que abra meu peito! Sério, eu achava que eu ia fazer uma cirurgia, uma cirurgia de coração... Dá pra sentir o desespero dele! Mano, parecia uma bola de fogo dentro de mim, cara, cê não tem noção, cê não tem noção... Aí, cara, eu fui pro hospital... Mano, que vergonha, bro, que vergonha... O Márcio querendo me filmar... Aí que me viu cê tentando cagar, pelado, no chão... As meninas, até lá... Não, e no início, eu com a mão, assim, tentando tapar o pinto, depois eu foda-se... Aí, elas... Traz pão, traz pão, pão e leite, pão e leite! Mano, nada adianta, nada adianta! Nada! Eu quero que abra meu peito! Eu quero que abra meu peito! Márcio me imitando é foda, dá uma raiva! Tira essa merda de dentro de mim! Tira essa merda, eu quero que passe uma faca! E aí, cê foi pro hospital? Fui pro hospital, brother! Eu cheguei na recepção, aí me botaram num quarto lá... Cara, quando o médico entrou no quarto, tinha dado uns 10 minutos, eu não tava mais sentindo nada! Passou! Passou, simplesmente! Foi o que ele falou! Tipo, senha... Não, eu tava desgastado, eu tava com a cara, parecia que eu tinha apanhado, sabe? Eu tava com o lábio inchado, com a cara toda vermelha... Mas, não tava mais aquele fogo aqui dentro, sabe? Aí, o médico falou, eu falei, cara... Passou! Que vergonha! Eu tava... Olha, nos dois minutos finais dos 10, que foi quando eu cheguei no... Eu tava na recepção, assim, aaaaaaah! Mano, o cara é loucão, chegou gritando desesperado! Deve ter tirado! Valeu, galera, foi mal, desculpa! Aí, tiraram o médico de uma cirurgia, tem um cara desesperado morrendo! Nossa, mano! Não, eu pensei em mentir, eu falei, vou mentir, vou voltar a fazer o escândalo! Mas eu falei, ah, brother, não vou, não! Vou embora! Aí, cara, depois dessa matéria...